E quem acha que o melhor desse camarote é a cerveja, está muito enganada. A cerveja é boa, mas as mulheres são muito melhores. E agora a gente vai mostrar as musas do camarote. Tem uma aqui que a gente vai tirar o fôlego, vem cá. Vem ver, vem ver. Vem cá, eu estou procurando as musas do camarote, as meninas mais bonitas. E você é uma delas, você pode dar uma voltinha para a gente? Muito boa, a finlandesa deixou as cariocas no chinelo. Vem filmando ela, filma ela, filma ela. Olha o corpo dessa mulher, gente, fantástico. Qual o seu nome? Gabriela. Tá suada já de tanto sambar? Já tô suada. Vem cá, a gente tá escolhendo as musas do camarote, com certeza você é uma delas. Obrigada. Samba no pé, o seu é o melhor aqui do camarote. Opa. Samba mais um pouquinho pra gente ver. O que que é mais gostoso? O chocolate ou a mulher? Fala a verdade. Tá difícil, qual o seu nome? Aline. Aline do quê? Aline Campos. Quantos anos? Vinte. Vinte aninhos, gente, que doce. Trabalhando aqui, dando duro, enfeitando o camarote da Nova Skin. Parabéns, viu, Aline? Obrigada. Eu tô achando as mulheres mais lindas, essa com certeza é a campeã. Qual o seu nome? Janaína Barcelos. Janaína Barcelos vai dar uma voltinha pra gente. Janaína, você é modelo? Sou modelo. Só podia ser, né, gente? Mas vem cá, é muito modelo. É muito modelo. Você sabe sambar, Janaína? Sei sambar, claro. Samba um pouquinho, hein? Campeã, viu, minha gente? Campeã. Qual a sua escola do coração? Mangueira. Vou te falar que agora você é a escola do coração do nosso cinegafista. Olha a cara dele, tá até sem graça. De tanta... Não sabe o que filmar nisso tudo. Isso, gente. É uma beleza diferente, não é a mais bonita, né? É humilde, gente. Olha, parabéns, viu? Obrigada, obrigada. E curta o carnaval, viu? Ok, obrigada você também. Bom, gente, eu acho que a campeã mesmo aqui do camarote é a Janaína, né? Todos os atores estão pagando o pôr pra ela, inclusive. Mas não importa. Tem muita mulher bonita, muita gata. Não ia dar pra mostrar todas. Espero que vocês tenham gostado. Não, hein? Os atores estão pagando o pôr pra ela. Não, hein? Não, não. Não, não, não. Obrigado.